Olá, crianças! Na nossa aula de matemática iremos estudar sobre medidas de capacidade. Para isso, vocês precisam primeiro entender o que é medida de capacidade. Será que você já parou para pensar o que significa medir capacidade? Para medirmos a capacidade, temos que medir tudo aquilo que tem volume, tudo aquilo que é líquido, a tia vai sair da telinha, para que vocês compreendam bem melhor o que é medida de capacidade. As medidas de capacidade representam unidades para definir o volume interior de um recipiente, ou seja, o que está dentro do recipiente. A principal medida de capacidade que utilizamos é o litro, e ele é representado pela letrinha L. E a outra medida que também utilizamos com mais facilidade e que vocês podem perceber, é o mililitro, que é o ml, tá? Essa é menor que o litro. Para medir leite, água, óleo, álcool, gasolina e outros líquidos, usamos essa medida de capacidade chamada litro. A metade de um litro, um litro, ele tem mil ml. E a metade de um litro, se chama-se meio litro. É a mesma coisa que a gente ia pegar um litro e dividir duas vezes. Então, vai dar mil ml. Cada meio litro equivale a quinhentos ml. Um litro tem dois quinhentos ml, dois meios litros. Agora, eu quero que você conheça as embalagens que contêm vários tipos de líquido. Elas têm tamanhos e formas diferentes. Observe. Temos a caixa de leite com um litro, o refrigerante, que tem dois litros, o garrafão de água com 20 litros, a lata de refrigerante com trezentos e cinquenta ml, e o suco, que tem quinhentos ml, ou seja, meio litro. Se a tia pedir para vocês, façam um X, na que contém a maior quantidade de líquido. Hum, quem é que vocês estão vendo que contém a maior quantidade de litro? Isso mesmo, criança. É o garrafão de água. Ele contém vinte litros. Então, vocês iriam fazer o X no garrafão de água. Mas, se a tia agora dissesse, crianças, quero que vocês circulem a imagem que contém um litro. Qual seria? Isso mesmo, meu pequeno. A caixa de leite. Na caixa de leite tem exatamente um litro. Vocês iriam circular a caixinha de leite. Agora, vamos à outra pergunta que a tia vai fazer. Se a tia dissesse, faça um triângulo na embalagem com menor quantidade de líquido. Qual seria? Hum, vamos lá. Tic-tac, tic-tac, pensando. Qual seria? A menor embalagem com menor quantidade de litro. Isso, criança. A latinha de refrigerante, que tem 350 ml. Então, na latinha de refrigerante, é a que possui a menor quantidade de líquido. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma